Aos poucos, o Muro Branco da Rua Tapajós, que fica ao lado do INSS, vai ganhando cor, ganhando belas imagens. Uma pintura com casas antigas e paisagens do campo. O responsável por essa obra de arte é o cartazista Clóvis de Melo. Ele mora pertinho do local e pediu autorização dos proprietários para fazer esse trabalho, que é voluntário. Como eu passo aqui há 20 e poucos anos nessa rua, esse muro era um muro feio, né? Depois eu consegui, agora com o pessoal novo, autorização para mim fazer um fundo e tal. Mas para alegrar, porque eu sempre falei, atrás de nós sempre teria aquela fila grande de madrugadinha do pessoal do INSS, né? O pessoal que vem ali se consultar e tal. E eu sempre achei um lugar triste, entendeu? Esse canto. Então eu pensei, pô, vamos dar um visual para eles, que até acho que tem cenas aqui que lembra até a casa deles em casa, né? O pessoal do interior e tal. A pintura começou na semana passada. Depois do trabalho, ele dedica de duas a três horas por dia por aqui. E nesses dias em que ficou desenhando e colorindo ao ar livre, recebeu muitos elogios e incentivo. Clóvis ficou surpreso com a repercussão do trabalho. Até falo assim que quase mais dou atenção a eles do que eu pinto, porque quando chega o horário das seis horas que eu estou aqui ainda, é horas que o pessoal passa por aí pela casa. Então é uma atração, né? Claro que eles não têm tempo de parar, mas é assim, muito bom. Eu já passei por coisas boas na minha vida, mas essa é bem interessante. Esta semana a pintura deve ser concluída e poderá ser apreciada em sua totalidade por quem passa pela rua Tapajós. A pintura deve ser concluída e poderá ser concluída.